Quando a gente conversa, contando casos besteiras, Tanta coisa incomum, deixando escapar segredos, E eu não sei a que horas dizer me dá um medo, que medo, Que eu preciso dizer que te amo, de ganhar ou perder sem engano, E eu preciso dizer que te amo. E até o tempo passa arrastado, só pra eu ficar do teu lado, Você me chora, dores de outro amor, se abre e acaba comigo, E nessa novela eu não quero ser seu amigo, que amigo, É que eu preciso dizer que te amo, de ganhar ou perder sem engano, E eu preciso dizer que te amo. Tanto Quando a gente conversa, contando casos besteiras, Tanta coisa incomum, deixando escapar segredos, E eu não sei a que horas dizer me dá um medo, que medo, É que eu preciso dizer que te amo, de ganhar ou perder sem engano, Eu preciso dizer que te amo, de ganhar ou perder sem engano, Tanto, eu preciso dizer que te amo. Tanto, eu preciso dizer que te amo. Tanto, eu quero dizer que te amo tanto. É que eu preciso dizer que te amo, te ganhar ou perder, sem engano E eu preciso dizer que te amo, um tanto Te amo tanto Eu amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto